E olha, ainda nos Estados Unidos, a polícia divulgou imagens que mostram o assassinato de uma mulher negra por agentes dentro da própria casa dela. Sonia Macei chamou a polícia por causa de uma suposta invasão do imóvel em Springfield, no estado de Illinois. Quando os dois agentes chegaram, a mulher pediu que eles não a machucassem. A vítima falava frases desconexas, pedindo ajuda. Dentro de casa, a mulher foi até a cozinha e pegou, segundo o agente, uma panela com água fervendo. O policial, então, disparou três vezes. A vítima não resistiu. Esse caso aconteceu no último dia 6, mas a polícia só divulgou as imagens agora. Segundo a família e a promotoria, Sonia Macei havia passado por tratamento psiquiátrico recentemente. O policial que a matou foi identificado como Sean Grayson. Ele foi demitido, preso e aguarda julgamento em que pode ser condenado até a prisão perpétua. O caso gerou comoção em todo o país e chegou até a Casa Branca. Joe Biden e a vice, Kamala Harris, repudiaram a ação e cobraram justiça. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.